Música O senhor não leu a tabuleta aí? Li E não vai tacar o dedo do poste pra ver se essa tinda tá fresca? Pra quê? Ora pra quê? O senhor vai querer dizer que é diferente dos outros? Desde que o mundo é mundo, todo mundo taca o dedo pra ver se essa tinda tá fresca? Mas eu acho isso uma besteira Besteira não, é um reflexo condicionado Tá, a tinta fresca te taca o dedo, é lógico Eu não taco Como não taco? Não O senhor é alérgico à tinta fresca? Não Tem algum problema no dedo? Não Então, então se eu tenho que ter algum problema Se eu não tivesse problema, se eu tinha tacado o dedo da tinta fresca, ver se a tinta tava fresca Oh, deixa eu dar uma olhada nesse dedo Olha que beleza O senhor é um psicopata O senhor com um dedo lindo desse não vai passar na tinta fresca? Não, eu não quero passar o dedo O senhor não quer passar, tá certo Mas eu vou passar o seu dedo Eu vou passar o seu dedo Por quê? Mas o senhor, pelo amor de Deus, todo mundo que passa aqui, taca o dedo na tinta pra ver se tá fresca O senhor vai passar isso? Por que que o senhor não vai passar? O senhor tá me deixando nervoso? Pelo amor de Deus, o senhor passa o dedo na tinta fresca Eu vou passar, só pra acalmar o senhor, eu vou passar, tá certo? Tá certo Pronto, vou passar Pronto Muito obrigado Passei, tava fresca Tá vendo? Olha aí que beleza Só que não sai mais agora Sai sim, meu amigo, pronto É um produto sensacional ali O senhor passa aí, tira a mancha Ah, muito obrigado Obrigado, nosso senhor, cinco cruzeiros Cinco cruzeiros, por apenas cinco cruzeiros O senhor vai levar esse remédinho que é uma maravilha, tira a mancha O senhor é um vigarista Vigarista não Na loja custa quinze cruzeiros, tô me dando por cinco Uma bagatela, o senhor vai levar Por apenas cinco cruzeiros, o senhor vai levar Que é um remédio maravilhoso, tira a mancha Muito obrigado, muito obrigado Beleza? Ah, beleza Vigarista não Vai querer, vai querer Vai Um produto difícil pra sair Um produto difícil pra sair Um produto difícil pra sair Um produto difícil pra sair